E aí, pessoal, beleza? Galera, seguinte, vamos bater o papo em sério aqui, hein? Estou até gostando dessa arrumação aí de aula no YouTube, live, essas coisas. Seguinte, pessoal, a gente já se encontrou agora há pouco na live e já deu para matar um pouquinho da saudade da galera, né? Não sei se todos estão conseguindo assistir essa aula, ok? Espero que sim. Provavelmente o áudio está saindo baixo, mas olha só, estou com o microfone quase perto da minha boca, quase engolindo, mas ainda assim está saindo baixo. Não sei porquê, já solicitei um fone de ouvido, já mandei comprar. Não sei, provavelmente vou estar recebendo hoje à tarde. E aí, Deus quiser, na próxima semana o negócio melhore, né? Para que a qualidade dos vídeos melhore também, ok? A gente percebe que a webcam do notebook não é boa, por isso que a imagem não está tão legal assim, tranquilo? Mas é o que a gente pode oferecer por enquanto, ok? A gente também está esperando chegar, pessoal, à mesa digitalizadora. Aí isso vai facilitar para que a minha letra não saia tão feia, né? Quer dizer, feia ela já é, né? Mas que ela não saia pior, né? Porque a gente sabe que tentar fazer cálculos na internet é muito complicado. E com a mesa digitalizadora facilitará bem mais, ok? Então, seguinte, o que a gente conversou, pessoal, na live? Na live a gente fez uma pequena revisão, ou seja, a gente falou sobre o último assunto que a gente conversou, que eram os determinantes, ok? A gente conversou também sobre situações em que ele vai zerar automaticamente, certo? Para lembrar, não é possível. Foi? Está nem com meia hora, né? Ok. O que a gente vai considerar aqui hoje? A gente vai continuar esse assunto? Não. É um assunto muito básico. Então, espera-se que você já tenha entendido e que você revise, certo? No final do dia. Ah, professor, não estou estudando, estou estudando aqui. Errado. Já falei várias e várias vezes que você tem que ter esse horário de estudo e que você tem que se ater a ele, ok? Então, não vá se confiar porque nós temos 40 minutos de live e que agora nós temos, sei lá, mais 40 minutos de vídeo aqui. No máximo, 40 minutos. Não sei quantos minutos vai dar esse vídeo, né? Para não ficar muito longo. E é assim, pessoal. Espero que vocês estejam fazendo também a parte de vocês, ok? Além de fazer a parte de vocês nos estudos, eu também espero que vocês estejam fazendo a parte de vocês no sentido de que vocês não estejam saindo de casa. Porque senão, esse esforço seu e meu aí vão. Tranquilo? Então, fique em casa. Higiene bastante as suas mãos. Tranquilo? Não deixe fazer aglomerações aí. Se fizer, vai expulsando o pessoal. Eu sei que a vontade era de estar com os nossos colegas agora, mas não é momento para isso. Tranquilo? Deixa eu tentar subir um pouquinho mais. Será que eu grava esse melhor? Bem, então, professor, o que você vai fazer? Vou puxar para cá para não atrapalhar. O que vai ser a aula hoje? Simples. Lembra que eu estou devendo um assunto a vocês? Bora ver se a memória de vocês é boa ou é ruim, que nem a minha. Se bem que, para essas coisas, essa é a minha até que é boazinha, né? Nós vimos no início do ano matrizes. Depois, nós vimos a introdução a determinante, ok? O que eu prometi a vocês que eu ia explicar pós-determinante, que é um assunto de matrizes? Vamos lá. Vou dar aí cinco segundinhos aí. Ok. E aí? Nada? Matriz inversa, pessoal. É isso que eu estou devendo a vocês, ok? Então, como que eu vou pagar isso? Pedindo para vocês abrirem a apostila de vocês. Ah, cadê a minha apostila? Já era para estar do seu lado, patrão. Então, esse conteúdo, pessoal, está na página 17, matriz inversa. Então, eu vejo que a gente está voltando, mas não que nós estamos retrocedendo. Eu deixei esse conteúdo de propósito e vocês vão entender o porquê, ok? Confia no pai. O que é a matriz inversa? Por que eu deixei para falar só agora? Toda matriz tem uma matriz inversa? A pergunta é... e a resposta é mais fácil ainda. Não. Por quê? Vamos entender já já, ok? Eu não vou responder agora. Por quê? Porque o motivo de eu deixar esse conteúdo para agora é porque o jeito que vocês iam aprender no livro é um e o jeito que eu quero ensinar é outro. Então, vocês vão aprender duas formas de calcular a matriz inversa. Só uma pequena observação. O segundo modo não é que ele só dê para fazer na matriz 2x2. Não é isso. Mas é porque só compensa fazer o segundo modo na 2x2. Se nós formos tentar fazer esse modo na 3x3, talvez vai dar mais trabalho do que o primeiro modo. Então, nós, somos pessoas inteligentes, a gente procura um modo mais fácil. Se eu tenho um modo mais trabalhoso, cancelo e mudo a minha metodologia. Beleza? Então, é o seguinte, deixa eu abrir aqui um pouquinho a postila. Vamos dar uma olhadinha aqui. A postila é essa, viu pessoal? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos ver aqui se está na página 17 mesmo. Olha aí, rapaz. Onde é que está mesmo? Beleza. Está aqui a danada. Matriz inversa. Então, espera aí que agora a minha foto ficou bem em cima. E aí eu sei que eu sou bonito, mas eu vou puxar para cá. É o seguinte, pessoal. O que eu posso falar aqui? Vamos dar uma lida rapidinha aqui no conceito? Vamos? Seja... Estou lendo aqui, viu? Só falando isso aqui. Esse conceito aqui do quadrado. Seja, A, uma matriz quadrada de ordem N. Quadrada. Lembra qual é uma matriz quadrada? O número de linhas é igual ao número de colunas. Perfeito. Se existir uma matriz B quadrada de mesma ordem, tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a I. Ou seja, o produto, não importa a posição, eu posso multiplicar a primeira pela segunda ou a segunda pela primeira. Vai dar o mesmo resultado, vai dar a matriz I. O que é a matriz I? Identidade. Onde a diagonal principal é 1 e o resto é 0. Exatamente. Então, qual a conclusão que nós tiramos? Então, B será matriz inversa de A. E B será indicada por essa denominaçãozinha aqui. Está vendo? Esse A elevado com esse índice aqui, esse expoente, menos 1. A elevado a menos 1. Ok? Então, vamos ver se a gente entendeu direitinho. Eu tenho uma matriz, sei lá, de ordem 2, duas linhas, duas colunas. E eu tenho outra matriz também de ordem 2. Se eu multipliquei a primeira com a segunda, deu a identidade. E se eu multiplicar a segunda com a primeira, deu a identidade? Então, eu digo que uma é a inversa da outra. Professor, então, para fazer essas duas multiplicações, não. Multiplicou uma pela outra, deu a identidade. Vamos supor, multipliquei A por B e deu a identidade. Automaticamente e obrigatoriamente, B por A também tem que dar a identidade. Ok? Tranquilo? Então, essa é a definição de matriz inversa. Questões do ITA já cobraram esse conteúdo. Viu? Tranquilo? Então, é assim. Pessoal, quando que não vai ter matriz inversa? Quando o seu determinante for nulo. Ok? Nós vimos situações na live em que o nosso determinante seria nulo. Sendo assim, o que acontece? Quando o determinante for nulo, a gente nem perde tempo. A gente diz que a matriz não é invertível. Na maioria das vezes, ele utiliza essa expressão invertível. Pode ser também que ele utilize essa expressão não singular. Mas eu só, na maioria das vezes, eu vejo isso aqui, invertível. Beleza? Pessoal, a minha cara está falhando porque eu tentei fazer uma maracutaia aqui para tirar o plano de fundo. Mas como não é um estúdio aqui em casa, então, como eu não tenho todo, digamos, o ambiente necessário, fica a minha cara aí com essas falhas aí, viu? Mas não é problema na webcam, não. É a configuração mesmo. Beleza. Vamos para um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui uma matriz A de ordem 2, os elementos 1, 2, 1, 3. Está vendo aí? Olha só. Ele está enxergando aqui. Está aqui a minha matriz A. E eu tenho essa matriz A elevada a menos 1. Ele já me disse que é a inversa. Mas vamos supor que eu não saiba. Vamos chamar de B. E aí vai ficar 3 menos 2, menos 1 e 1. Na hora que eu multiplicar essas duas matrizes, não importa a ordem, o resultado vai dar o mesmo. Então, a conclusão que eu chego é que elas, sim, são inversas. Ok? Professor, e agora? Beleza. Verificar se é inversa é a coisa mais fácil do mundo. É só eu multiplicar. Mas como é que multiplica mesmo? Eu esqueci. Tudo bem. Vamos relembrar isso aqui, pessoal. Tudo bem. Eu entendo. Essas férias antecipadas mexeram com os juízes da gente. Vamos lá. Primeira linha com a primeira coluna, pego o elemento 1, 1. 1, 1. Primeira linha com a primeira coluna. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, 3 com menos 2, 1. Ok? Aqui pega o 2, 1. Então, segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. E 3 com menos 3, 0. Primeira coluna, ok. Segunda coluna. Esse elemento aqui é 1, 2. Então, primeira linha. Segunda coluna. 1 vezes 3, 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 1, 0. 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 1, 2. Então, menos 2 com 2, 0. Segunda linha com segunda coluna. 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes 1, 3. E menos 2, ou mais 3, 1. A identidade. Ok? Agora, pessoal. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Beleza. Verificar se é inverso, é só fazer a multiplicação e tem que dar identidade. Ok? Vamos para outro exemplo aqui. Aí, esse exemplo, pessoal, eu vou criar agora. Como é que eu vou fazer isso? Vamos aqui abrir o Paint, né? Pessoal, vou pedir aqui, ok? Um pouquinho da cooperação de vocês. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que é bem complicado desenhar no Paint, né? Então, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Ok? Vamos lá. Imagina, vou ver aqui, como é que eu posso desenhar. Vou colocar logo os números. Então, 2. Só um minuto. Vai, quem não está escrevendo? Bora lá. Olha, pessoal. O negócio aqui travou aqui. Espera um minutinho. Problemas aqui. Quem mais vai dar certo? O notebookzinho é lento, né? O bicho é a manivela. Mas, se Deus quiser, o negócio vai funcionar. Agora lá. 1, 2, 3, 5, 6. Por exemplo. E está aqui. Lembrando que isso aqui é determinante. 1, 2, 3, 5, 6. Isso aqui é matriz. Beleza? Vamos supor, pessoal, que eu disse que essa aqui é a matriz A. Segurando. Beleza? Como é que eu vou descobrir se a matriz B é a inversa dela? Vamos criar aqui a matriz B. 3, 1, 0, menos 1. Vou pedir aqui para vocês considerarem a feiura, viu? Como eu disse, quando a mesa digitalizadora chegar, o negócio vai melhorar. Beleza? Então, beleza. Eu sei que está feio. Bem torto. Mas tudo bem. Me perdoem. Como é que eu vou fazer para descobrir se essas duas matrizes vão ser inversas? Ora, eu tenho que multiplicá-las e o resultado tem que ser a identidade. Detalhe. Essa identidade aqui, pessoal, tem que ser de ordem das matrizes, certo? Então, ela tem que ser de ordem 2. Esse 2 aí, o 2 é a sua ordem dela, beleza? Tranquilo? Nada de novo. Como é que eu vou fazer isso? Agora, vamos relembrar o que eu estava falando, né? Destaque aqui de amarelo, as linhas. E vou colocar aqui de azul, as colunas. E aí? Vamos lá. Pessoal, isso aqui... Vou aumentar aqui a letra de novo. Vou aumentar aqui a letra de novo. Vou aumentar aqui a letra de novo. Como é que eu vou fazer isso? Beleza, bora lá. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. 6 mais 5 dá quanto? 11. Eu preciso continuar? Na identidade, tem 11? Não. Não. Então, eu já sei que não são inversas. Então, bora continuar, né? Esse com esse que eu fiz. Ixi, aqui mudou de cor sem querer, né? Fui mal. Vou pegar aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 1, 6. 9 com 6 dá quanto? 15. Eita, tá longe da inversa aí, né? Era pra ser zero aí. Vamos pro outro. 1, 2. 2 vezes 0, 0. 5 vezes menos 1, menos 5. Viu? Tá vendo que não é nada a ver de inversa aí, né? Não são invertíveis. Aliás, podem até ser invertíveis. Mas um não é inversa da outra. E o último aí, ó. É 3 vezes 0 e 6 vezes menos 1. 3 vezes 0, 0. 6 vezes menos 1, menos 6. Então, pessoal, nada, nada a ver com a identidade, certo? Se isso acontece, então não é a identidade. Não é a inversa, beleza? Tranquilo? É isso que eu queria que vocês entendessem, ok? O desenho ficou horrível? Ficou. Mas vocês conseguiram compreender a ideia? Entendeu aí? Tranquilo? Então, assim, o que é que eu vou pedir a vocês? Se vocês tiverem dúvidas nos vídeos do YouTube, obviamente não vai dar pra eu responder pelo vídeo do YouTube, que não é presencial e muito menos ao vivo. Então, o que é que eu peço? Passa a sua pergunta no grupo do WhatsApp. Agora, eu estou só no Fundamental em 8 grupos. Para não ter esse problema de eu não ver a sua dúvida, me marque. Então, você lança a sua dúvida e me marca lá na mensagem. Arroba e bota lá o meu nome, né, Adelson. Tranquilo? Que aí a notificação lá diz que tem uma menção com o meu nome. E aí eu vou procurar onde é que me mencionaram. E aí eu vejo a sua pergunta, ok? Se for na live, tem como você fazer a pergunta ao vivo, como aconteceu, né? Agora há pouco. Tranquilo? Pessoal, agora chegou aonde eu queria. Eu vou nem cancelar não, deixa quieto. O que é que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui. Já vimos que um não é inversa da outra, então que se exploda, beleza? Então, o que é que acontece? Vou apagar isso aqui. Eu quero agora achar a inversa de A. Como é que eu vou achar a inversa de A? Me diga aí. Eu já vi que a que estava aí, a B, não era a inversa de A. Como é que eu vou achar a inversa de A? Me responda aí. Vou ter que sair chutando? Não, né? Matemática não é assim, não. Então, é o seguinte. É aí onde entrou onde eu queria, beleza? Porque até então era só definição. Agora é o ponto alto. Agora é o ponto que o bicho pega. Aí é onde você chora e a mãe não vê. Por quê? Vamos atrás do A elevado a menos 1. A elevado a menos 1. Vou aumentar um pouquinho mais isso aqui, né? Porque está muito bagunçado. E aí eu vou botar esse danado bem. O que acontece? Beleza. Só ajeitando aqui para ficar o mais bonito possível para vocês. Vocês merecem. Ok? Pessoal, eu conheço essa inversa? Não, né? Eu sei que ela é inversa. Mas quem é que está aí? Não sei. O que é que eu sei sobre ela? Vamos voltar ao livro. Só um minutinho aqui que eu estou no paint, né? Vocês sabem que o notebook do bichinho é a manivela. Vamos voltar lá? Vamos lá? Vamos ler de novo? Vamos? Por favor. Você está aí com o seu livrinho? Vamos ler de novo? Lê aqui comigo. Se existiu uma matriz B quadrada de mesma ordem. Não é só quadrada de mesma ordem. Beleza. Se é quadrada de mesma ordem. Deixa eu tirar aqui. Vou botar para o paint. Se é quadrada de mesma ordem. Aí é onde eu quero chegar. Só um minutinho. Aqui é de ordem 2. Então, aqui também tem que ser de ordem 2. Beleza? Está conseguindo acompanhar o que eu quero falar, né? Se fosse de ordem 3, aqui tinha que ser de ordem 3. E assim por diante. Quem é esse cara aqui? É vocês. Professor, eu não sei. Você olha para mim. Bem sério. Professor, eu não sei. Diga. Beleza. Eu também não. E ele aqui? Eu também não sei não. Eu também não. E ele aqui? Piorou. Pois é. E ele aqui? Piorou também. Pois é. É só puxar o seio um pouquinho para cima. Porque ele ficou muito para baixo, né? E aí, pessoal? Olha só, hein? A preguiça, né? De fazer duas retas. Então, aí. Essa é a minha peça. Esse é o jeito que está no livro de vocês, certo? Calma. O que é? O que é? O que é? O que a definição me diz? A definição me diz que se eu pegar... Desculpa. Se eu pegar esse cara aqui... Multiplicar... 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 Multiplicar por esse cara aqui... Tinha que dar o quê? A identidade, certo? Concorda comigo? Bora ver o que é que a gente acha com isso? Então, eu vou copiar esse cara aqui... Vou multiplicar... Vou multiplicar... Esse aqui está muito... Vou fazer um melhorzinho aqui... Um pouquinho melhor... Com esse cara aqui... Vamos ver o que é que a gente acha. E isso... Tinha que... Deixa eu baixar aqui mais... Pronto. E isso tinha que ser igual a identidade. Ok? Como que é a identidade mesmo? Alguém lembra? Não? Ninguém? Opa! Tem alguém respondendo aí, hein? Estou aqui... Meus poderes... Telepáticos... Estão... Capitão daí. O que é que acontece, pessoal? Eu estou só aproveitando para não ter... Fazer de novo... Porque pelo pente é horrível, né? Então, o que é que acontece? Isso aqui é matriz, né? Não é determinante... Por isso que tem as duas barrinhas... Lembrando novamente... Então, o que acontece? A identidade... A diagonal principal é 1... E o restante é 0... Bom, mas não dá para entender aí, né? Está meio feizinha aí, mas... Vai melhorar. Tranquilo? Relembrando... Essa multiplicação... A gente pega aqui, ó... É? Não, né? Desculpa. Estava pensando que era a primeira. Já está feita. Foi mal. É coluna. Tranquilo? Beleza. Aí, a gente vai escrever o que a gente vai conseguir achar de sair. Bem aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou criar com o quadrado... Para a gente conseguir escrever a conclusão. Pessoal... Vamos lá comigo. 2 vezes A... 2A... 5 vezes B... Mais 5B. Isso deu quanto? 1. Beleza? Vamos para o próximo. 3 vezes A... 3A... 6 vezes B... 6B... 6B... Mais 5B... Deu quanto? 0. 3C... 6B... Vai lá 1. 3C... Isso aqui é só multiplicação de matriz. Por isso que eu não estou demorando muito. Beleza, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver... Passar uma digitada. Alguma coisa aconteceu. Que sumiu a primeira. Não é mais nada não. Escreve aqui embaixo. Então, vamos lá. O primeiro é quanto? 2A... Mais 5B... Igual a 1. Tudo bem. Pessoal... Perceba... Que esses dois aqui... Eles se relacionam. Porque eles têm as mesmas incógnitas. Incógnitas. E esses outros dois... Também se relacionam. Porque eles também têm as mesmas incógnitas. Entendeu? Então, se eu tenho duas equações com as mesmas letras, eu consigo resolvê-las. Como? Bem... Aí nós vamos ter que resolver o sistema. Tranquilo? Mas aí, pessoal... Às vezes dá um pouquinho de trabalho resolver o sistema. Às vezes não. Vamos resolver esse sistema aqui. Vamos lá. Vou pegar o primeiro aqui. 3A mais 6B igual a zero. Vamos passar o 6B para o outro lado. Vai ficar 3A igual a menos 6B. Se eu passar o 3 dividindo, então, o A é menos 2B. Beleza? Foca nisso. Pelo amor de Deus. A é menos 2B. Se o A é menos 2B, vamos substituir agora em qualquer um dos dois para ver o que a gente acha. Mas, se eu substituir no primeiro, eu não vou achar muita coisa, não. Eu vou achar só que vai igual a zero. Vamos substituir no segundo, então. O segundo é 2A mais 5B igual a 1. No lugar do A, eu vou colocar quem? Menos 2B. Ok? É isso que eu achei. Vai ficar menos 2B mais 5B igual a 1. Tranquilo? Bem, vamos escrever aqui o que a gente vai concluir. Isso aqui, certo? Menos 4B mais 5B é igual a 1. B é igual a 1. Mas, o A, pessoal, a gente descobriu que é menos 2B. Então, o A é igual a menos 2 vezes 1. O A é igual a menos 2. Perceba que, com isso, eu descobri o A e o B, a primeira coluna. Porque eu consegui, aos poucos, ir concluindo a solução do sistema. Beleza? É assim, eu vou fazer a mesma coisa com o outro sistema. Não tem segredo. Agora sim, haja paciência. Concorda comigo? Professor, existe um outro método que eu não precise fazer tudo isso? Se existir, por favor, me mostra. Tudo bem. Então, ó. Só decora. Vou deixar esses valores aqui, ó. Só para você comparar, ok? Então, vamos lá. Decora só o A e o B, ok? Vou apagar tudo isso aqui. Beleza? Fica o A, certo? Como é que eu descobri o A invés de A? Vamos lá. Pessoal, existe um teorema. Só vou puxar o B aqui. Para baixo. E aqui o A e o B. Lembrando que o A e o B é a primeira coluna, certo? Já fez do ladinho. Só para vocês confirmarem. Pessoal, muita, muita atenção agora. Está com 30 minutos. Eu sei que é cansativo. Eu sei que você está com fome. Eu sei que você está querendo dormir. Eu sei que você está querendo fazer qualquer coisa. Menos vai dar para a minha cara. Mas, por favor. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Isso aqui é importantíssimo. Depois você sai. Existe uma propriedade. E é por essa razão que eu não podia falar da inversa antes de falar do determinante. Existe uma propriedade, pessoal, que fala o seguinte. Que a inversa... Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui. Melhor. Eu tenho a inversa aqui. Deixa eu só copiar. A inversa. Pronto. A inversa é igual. Olha só. O inverso do determinante de A vezes uma matriz, que eu vou chamar de matriz adjunta. Ok? Tranquilo? Isso aqui, pessoal. Se você entender isso aqui, você consegue resolver a matriz inversa em segundos. Em segundos. Imagina uma questão dessa no Enem, onde você resolve a questão dessa em segundos, menos de 30 segundos. E seu colega vai pelo sistema, onde vai demorar minutos, dependendo da velocidade de como ele resolve as equações. A vantagem que você vai ter sobre ele. Então, por isso que eu acho importante. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, o que é essa matriz adjunta aqui? A matriz adjunta é uma matriz formada pelos cofatores. Cofatores, nós já falamos sobre eles na live. Ok? Lembra do Laplace? Então, é claro que nós não vamos por esse caminho. Existe o caminho mais fácil que eu vou falar agora. Mas, por isso que eu falei. Lembra? Bem no início da aula que eu disse que se fosse uma matriz inversa. Vamos supor que é uma matriz A de ordem 3 e eu quero saber a inversa dela. Aí, isso aqui não compensa, porque eu vou ter que calcular essa adjunta. E aí, qual fator de nove elementos vai dar trabalho? Mas, se for de ordem 2, que muitos, quase todas as vezes é o que acontece, aí dá para a gente calcular de boa. Por quê? Note. Atenção a isso. Olha só. A matriz A... Vou pegar aqui esse exemplo. A matriz A tem quatro elementos, certo? Tranquilo? O que eu vou chamar de adjunta? Pessoal, diagonal principal. Diagonal principal. Esses dois. Principal começa com qual letra? P. P de posição. Então, você vai trocar a posição dela. Ou seja, no local D vai para o A e o A vai para o D. Ok? Beleza. A diagonal secundária é B e C. B e C. Secundária começa com que letra? S e S de sinal. Então, você vai trocar o sinal do B e do C. Você não troca a posição, só troca o sinal. Então, vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. Quem é... Só um minutinho. Quem vai ser a inversa? Beleza? Primeiro, eu começo com o determinante. Det de A é igual a 2 vezes 6, 12. Menos 3 vezes 5, 15. Então, det de A vai ser quanto? Menos 3. Desculpa. Menos 3. Tranquilo? Sabendo disso, quanto é o inverso do det de A? Ora, é menos 1 sobre 3. Beleza? Coloquei aqui de azul para destacar. Então, vamos lá. Continuando aqui. Será que o pessoal vai ficar quanto? Menos 1, 3. Beleza? Quem é que vai ficar aí nessa matriz adjunta, pessoal? Quem é? É exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Ok? Só que vamos ver como é que vai ficar, né? Deixa eu apagar aqui a posição. O A, no meu exemplo aqui, quem é o primeiro elemento da matriz? É 2. Vai trocar de posição com 6. Então, aqui vai ficar 6. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, né? Para a gente poder ter um espaço maior. Um minuto. Vamos lá. Então, troquei de posição esses dois aqui. Aqui vai ficar um 6. E aqui vai ficar um 2. Beleza? Já aqui nesses dois aqui, ó. Eu troquei só o sinal. Então, o que era 3 vai ficar aqui, ó. Menos 3. E aqui era um 5. Menos 5. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O que vai acontecer agora? Pessoal, vamos multiplicar isso aí, né? Não tem problema não. Tranquilo? Menos 1 terço. Eu vou multiplicar cada um desses elementos. Lembra que aqui a gente tinha descoberto o A e o B? Que era a primeira coluna. Eu não tinha feito a segunda. Para não ficar um vídeo tão longo. Então, vamos calcular. Multiplicar esses aqui por esses dois. Então, vamos lá. Menos 1 terço vezes 6 dá quanto? É a mesma coisa que menos 6 sobre 3, que é igual a menos 2. Então, descobri que esse primeiro cara aqui, ó, é menos 2. O A. E o A aqui é quanto? Menos 2. O B, esse aqui é o A, hein? Só bota aqui. O A. O B. O B, pessoal, ó. É menos 1 terço vezes 3. Desculpa, vezes menos 3, certo? Então, vamos lá. Menos 1 terço vezes menos 3. Menos com menos, mais. Fica 3 sobre 3, que isso é a mesma coisa que 1. Pessoal, perceba, perceba, note só isso aqui que eu achei. Agora, compara com isso aqui. Será que foi coincidência? Foi não. Agora, o método, o processo que eu fiz para achar, foi infinitamente mais fácil. Tranquilo? Assim, o que eu espero que vocês tenham pedido é esse passo a passo. Quando for na próxima aula, eu vou tentar explicar isso um pouquinho mais detalhado, né? Porque já está chegando os 40 minutos. E tentem resolver os exercícios que eu vou passar para vocês. Tranquilo? Beleza? O cheiro no cangote e a gente se vê na próxima aula. Tchau.